Música 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 Amém. 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 É isso tudo para realizar. Nós vamos mostrar isso na nossa nova anéciação. Mesdames e atacem, mesdames e mesdames. Mesdames e mesdames. Mas se Deus sempre campou para o seu trabalho. Se Deus sempre campou para o seu trabalho. Para o seu trabalho. Nós somos as graças ao Senhor. A fé mesmo que nós criei. Glória, 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 glória. Nós criei, Obrigado Senhor. Obrigado Senhor. Obrigado Senhor. Nós somos capazes de sempre campou para o seu trabalho. Para que nós vamos adorar ao Senhor. Nós vamos adorar ao Senhor. Nós vamos chegar ao Senhor. Sem Jesus, meu céu é voilado. Sem Jesus, meu céu é voilado. Sem Jesus, meu céu é voilado. Sem Jesus, todo comum é voilado. Sem Jesus, meu céu é voilado. Sem Lui, tudo para sempre, sem Jesus, sem Jesus, tudo para a vontade O dia, o dia mais claro, sem o sombra, o sim, o cantante O chão dos oiseus n'est plus doux, as flores podem me guiar Eu quero, eu quero Jesus, antes tudo Sem Lui, sem Lui, quem pode me guiar Oh, sem Jesus, sem Jesus, o céu é voil Sem Lui, sem Lui, tudo para sempre, sem Jesus, sem Jesus, tudo para sempre O dia, o dia mais claro, sem Lui, o cantante O cantante oiseus n'est plus doux, as flores podem me guiar Oh, sem Lui, sem Lui, sem Lui, sem Lui, quem pode me guiar Fui é a fé, 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 a Amém. 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 E se mudou, e se mudou, e se mudou. Em outubro, em outubro, é um novo mundo. Por um lado, por um lado, sobre o meu mundo. É a reflexão, lembre-se de nós. Em outubro, em outubro, em outubro. Em outubro, em outubro. Amém. 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 Jesus, um rei que Deus te abençoe, O rei de nós, o rei que Deus te abençoe, Lá seu sang, lá seu sang a coulo para mim. Sa mãe, a mãe foi, terra de sua voz, Jesus, um rei que Deus te abençoe, Oh oui, sa mère, sa mère fut percée sur la croix, Jésus, mon ébouro, Jésus, sa mère fut, sa mère fut percée sur la croix, Jésus, mon ébouro, Jésus, sa mère fut percée sur la croix, Oh Jésus, Jésus, mon ébouro, Jésus, sa mère fut percée sur la croix, Jésus, mon ébouro, Jésus, mon ébouro, Jésus, Oh Yes, amém... Amém, tu me acesse... O que te acertou te me lhehe por nós. Jesus me mudou, oh Yes. Oh Yes, amém... Amém, tu me acesse... Amém, tu me acesse... Oh Yes, amém, tu me acesse... Oh Jésus Oh oui, sa mère Classe dessus la croix Oh Jésus Oh oui, sa mère Classe dessus la croix Oh Jésus Jésus Classe dessus la croix Oh, oui, jamais fui, Cercé sur la loi, Oh, Jésus, Jésus, mon, 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 Jésus. Oh, Jésus, Où est besoin, Où est besoin, Puisqu'à, Où est sentir, Où est sentir, Amém. 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 O que é isso? a liberdade ou assim eu vou lá ou a velha é a o que é malade a ser o que é rio ser na mano da mãe a uma das posiciona ou continue a dei o que é que é que é que vai a uma vida não da gente não ta gente ou se não foi se não saint e se não mette a confiança na rua não mette o peche de bater ou não se material ou desplacou ou vai desplacou não mandou o que vai manifestar glória a você a você não há todos os níveis não não ten ao você não não Amém. 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 Levez-vous avec Bibou. Amém. Não há nada, não há nada. Oh, meu amor, meu amor. Meu amor, meu amor. Não há nada, não há nada. Levei que a peça balançar, mas eu disse, Merci, boi, graças ao Senhor. Merci, boi, graças ao Senhor. Merci, boi, graças ao Senhor. Merci, Jesus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Ok, vamos fazer a gente que está capaz de campar para que nós possamos fazer a leitura do meu Deus. A leitura é tirada no livro 1 Coríntios, capítulo 13. 1 Coríntios, capítulo 13. Quando eu falo as línguas dos homens e dos homens, se não tenho a caridade, eu sou um herói que résorne ou um símbolo que retentí. E quando eu tenho o don de profissão, a ciência de todos os mistérios e toda a conhecimento, quando eu tenho a fé até transportar de montaña, se não tenho a caridade, eu não sou nada. E quando eu distribuí todos os meus bens para a nourritura dos pobres, quando eu livrís mesmo o corpo para ser brilé, se não tenho a caridade, isso não me serve nada. A caridade é paciente, ela é pleina de bonté, a caridade não é pointe envieuse, a caridade não se vende point, ela não se enfle point de orgulho, ela não faz nada malhão, ela não se achar point de seu intérêt, ela não se irrite point, ela não se achar point de mal, ela não se achar point de injustiça, mas ela se achar point de la verdade. Ela excluiu tudo, ela cria tudo, ela esperou tudo, ela supportou tudo. A caridade não perigua jamais, as profissões prenderão fim, as língas cessarão, a conhecimento disparaítra, porque nós conhecemos em parte, e nós profetemos em parte. Mas quando o que é perfeito será venido, o que é partiel disparaítra. Quando eu era criança, eu falava como um filho, eu pensava como um filho, eu pensava como um filho, quando eu become homem, eu fiz desaparecer o que era criança. Hoje, nós vemos o meio de mim ouro de uma maneira face à face. Hoje, eu conheço em parte, mas então, eu conheço como eu era conhecida. Agora, então, essas três coisas são a fé, a esperança, a caridade. Mas a maior de essas coisas, é a caridade. Que Deus digne e bêne essa portion de l'Ecritura para edificar a comunidade de nos homens. Chantemos a doxologia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado Senhor, obrigado Senhor, obrigado Senhor, obrigado Senhor. Obrigado Senhor, obrigado Senhor, obrigado Senhor. 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 Obrigado Senhor. Obrigado Senhor, obrigado Senhor. Obrigado Senhor, obrigado Senhor. Obrigado Senhor, obrigado Senhor. Obrigado Senhor, obrigado Senhor. Obrigado Senhor. Obrigado Senhor, 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 obrigado Senhor. Amém. 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 Amém 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 Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Amém 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 Ferti voler Ferti voler Ferti voler Ferti voler Ferti voler Ferti voler Li merite sa Li rememout ki rekonesan vel Li rememout ki rekonesan Ou mem fwem ki la Se on grasse mi seigne a fer Se on faveur Ki moun ki se o fwem ki deja mouni Ki se o fwem ki deja alé Valè poublo mechant Ou fers sou do nou Valè tout plan mechant fers Mi juska brezon nou la Juska brezon nou la Ou ki rezon kou adoré le seigneur Amém amém Ika Sembla pi fènoa Se yon Lot jouné ka komanse Amém amém Ferti voler Chouné sa se chouné Amém amém Ika Sembla pi fènoa Se yon Lot jouné ka komanse Amém amém Chouné sa se chouné Se yon Se yon Se yon Se yon Se yon Ki koné Ki koné Ki koné Ki koné Ki koné Pouki 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 Kouki Pouki Ki koné Pouki Pouki Kouki Pouka Jisui Amém. Amém. Mas morto deve ter Jesus conquistado Para tudo isso que ele faz Por tudo sai de fé por um Ai, Jesus, meu nome é venha Oh, Jesus, meu nome é venha Nem mais songei, nem mais songei do tempo Oh, Jesus, oh, bem-vindo, meu velho. L'amãe só jemotetei. Oh, Jesus, oh, bem-vindo, meu velho. L'amãe só jemotetei. Oh, Jesus, oh, bem-vindo, meu velho. Amém. L'amãe só jemotetei. Oh, Jesus sobre ele, meu velho Levo mais sonjê, levo mais sonjê Oh, Jesus sobre ele, meu velho Levo mais sonjê, o meu velho Oh, Jesus sobre ele, meu velho Oh, 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 oh Oh, 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 oh Suem tabileu, sonjê Pa tu esquizê, sonjê Seba maletve, sonjê Pa guen conta vec cu Sonjê Se luê ma Luê, luê ma, luê 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 Sou a ta frappé, ma tué skize, cê ba maletve, cê ba fwekan fwekan, cê louve ma, loue, 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 loue. Amém. 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 Aleluia! E adoré-ma... e adoré-ma... E adoré-ma... Adoré-ma, case a love! Adoré-ma, case a love.... a value-ma-ma-hey configurations... ...Celu- aplicative quickly... e号umes as crazy... Mãe, 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 Mãe. Quer que seja a você A gente que você vai aparecer Ou que a gente que vai wellar Ou que a gente que vai soar Ou que a gente que vai soar Ou que a gente se calma Ou ela que vai soar Então acorar Ou que a gente que vai se falar Ou que a gente que vai soar 1, baixo 2, baixo 2, baixo 2, baixo Amém. 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 Alléluia. Gloire à Jésus. Amém. Disse-y a passé avém. Seigneur voulait avém. Seigneur voulait avém. Seigneur voulait avém. Seigneur traversé avém. Pour me faire avém. Pour me faire avém. Pour me faire avém. Les gens qui nous font. Pour gloire au nom. Au nom de Jésus-Christ. De Nazareth. Nous comptons avec chaque grand monde. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous saluons très fort. Nous souhaitons. Bonne année. 2023. Dans le nom de Jésus-Christ. De Nazareth. Et nous vraiment félicitez vous. Ou même quitte là y soir. Et malgré en pile fatigue. Nous tapons yaya konon. Dans la présence de Dieu. Mais ça n'a pas intimidé. Nous n'a pas de fatigue. Pour permettre. Nous Magazướt nous ne менее. Nous всеens. Nous sommes désolés. Nous commencé realidade. Nous avons diventé. Nous survivons. Nous admoulons. Nous nousemboulons. À l'oeuf. Amém. 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 Meu filho, meu валirá, meu irmão. Meu irmão, meus irmãos, meu irmão, meu irmão. Meu irmão também, meus irmãos, não tem mais poucos. Vamos lá. N' tornando, meus filhos, nós não podemos agradecer todos os júnios. Nós não temos agradecer todos os amigos que tenham de ter pessoas e do investednado com nós. Vocês não conseguem fazer isso para nós fazer isso. Então, este é um grande projeto que nós temos mais de fazer isso. Mas Dio so alou re, Bon Dio ban non apui li, Li ban non seko li, Nou rive atende objectif sa. Ce pa yon combat qui facile, Men li vraiment difícil, Lopra mette la vi ou an reg, Avec Bon Dio, Li pa facile. Alor, Edmi ap toujours mette decalage, Donk pou sa pa rive realize. Men si ou kwen avek seko Bon Dio, Li rive realize. En fet, nou pay Bon Dio glò, Nou exalte nou Bon Dio. Nou pa gen ase de mots, Nou pa gen ase de vocabulaire. Langaj nou pa sifi, para nós contemplar a grandeza de Deus e para nós remerciar. E nós remerciar também cada grande mundo que está presente e físicamente com nós. E nós, Papi Jean-Bli, remerciar Fré Daniel para o apoio de nós, para o apoio de nós, para o apoio de nós, para o apoio de nós. Para colaborar com nós em tantos de jovens para nós capazes de objecimentos de nós. Jone Jody, eu quero dizer que eu quero exaltar nosso Deus, eu quero exaltar nosso Deus, eu quero exaltar nosso Deus. Eu quero dizer que eu quero exaltar nosso Deus. 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 para nós capazes de unir juntos na lei do mariaje. Eu quero exaltar nosso Deus. 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 Um garoto na sua readersa, me perguntou que sua grammatulais é cristã com isso para me vermos. Eu disse... Se você de repente,para ouvir minha兩個Я. Aqui seutir o dinheiro poliria. Eu disse... Este da sua servente, tem muito tempo de me conheça. Eu tenho certeza que sim pra aprender e graphs. Eu tenho certeza que só mundo conhece que n'a ponto들 em leur para. Se não está aprendendo... Está apenas eu risco assim. Euóriai minha gente. Eu sou ganja sobre ele, são bons de se baguei, para que eu não entende. Mesmo que você disse, obrigado por isso. Diz que você vai vir vir vir, você vai te marcar. Mas eu me mandei, que você é capaz de cair você, que você é capaz de segurar você, que você é capaz de proteger você. E não vai ver você bem, mas não vai ver você mal. E quando você conhece, para agir você, eu vou bater, eu vou bater, que você é capaz de proteger você. E sem muita água, que você é benio, que você é featureção, fê tudo isso que você quer fazer para você, que você é benio. Amen. Aleluia. E se eu kapa beni, e koupa, e que eu kadevnino, e chontinho, e model, e te grandzino, e finin kai. Bom dia, beni não, de a setemão, bem a chua, e bom vi a de, da lê nom de Jesus, que nos anbetta. Aleluia. Normalmente, gente se vite a de lá, de pisse moun, que choquei de fazer bons bagaços, eu vou. De boa, você vai fazer bons bagaços, eu vou 100%. E sa kwa tout moun Gime fe bon bagay wap zan men Men de pa fe mou fe bagay Lowe mwa peme Wap kouri pou mwen E o gen rezon pou kou Kenta konne son fe a wabon Mem jan A dan FD na jade Yote zan mi bonte Yote ale zan vek bonte Le mem mouman Yote be na peche Yopè bonte Yoko ilwe bonte Yoko kache pou bon di Mse menm jan Mse reprezanta bon di De pa fe bon bagay wap zan men Men de pa fe mou fe bagay Wap kouri lwen Se pa mwen parem ou Men se ou parem en teto E mbla se pou m toujou remen ou Mbla pou m toujou E ansegye ou oryante ou Gide ou Pou vi ou kapabre isi Ne konnyon men Eske ou vle fe bon bagay Mwen se bi nou liki sa Mwa kwa jen nou konne fe Bab bagay jen yas Sombi jen fin Toujou di nou sa Depi nou gen Yon moun ka pala vek nou Avant nou repond Ne mette mou kouan Se ba krasi Mbal krasi sa Nou gede wala pou yon som Avant ke wala Angajite en tou E bi bon di A gita bode Sin pou pat gita Tetoan profond Mwen se be nou Le sa ou pap dis Sou te konen Men sou gita vint Fetou da fow Se le odim Mbak ad Am bagay pou m zonon Kye volonté bon di Fet nou fini Le sa bon jou se ou men Mouve jou se ou men E ma bay chak Mwen nou konse Situ Pou mwen kap reme Kap magye yo Pa jam pou moun O ba reme Pa jam ki te se Sikonstans Ki fe O prou moun Se se sikonstans Ki fow pran Le bagay yo chanje Wap vina ra il E wap pi konsekans Dan chè Prefe ou pou moun Nen pot jan liye Mwen konen Ki ou remel Le sa wap pra pasyans Avek li Bon jou Mouve jou Bon tan Mouve tan Pisko remel Wap sipotel Pisko remel Wap fè de vraw Eta ki madame Wap fè de vraw Eta ki mari Wap swanye Wap pran swen Wap san sepouli Pasko remel Mè Si se se Sikonstans Son bagay Wap defan Kan sa a chanje Wap vle wel Ma kwaje chagren Moun Ka pareme Ki beze marie Pa jambran Moun Kou pareme Pa kite moun Pran tetou Po al marie Avek ou moun Kou pareme Wap adi Si Si ou te konen Si ou te konen Si ou te konen Toujou an rita Si ou te konen Toujou pote chagren Si ou te konen Toujou pote tristesse Si ou te konen Toujou gen dey Si ou te konen Toujou rita Avek ou regritman Avek ou pen Avek ou doule E map dous anko Sivou ple Si ou pareme Moun Pa pran yen amel Moun Zibili nou Si ou pareme Moun Pa pran yen amel Na pran bagay Amel Ou ka vin fonse remel Bousalye Kon yon Ou vin telman Ou vin telman Ou pa vin mariavel Pasko remel Non Ou rezi Ou mariavel Pasko kalete Pi trop E pi apre demen Ou pa al dis Si ou te konen Nan jokap vin Yon pa vin Avek Formasyon Trè 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 Sivèr pou nou Normalman E pou nou kapap Konen Effektivement Ki jan Non doye Aranje Konzisyon De vin Ou nou Pa dis Sinti konen Am kon bay Ava ki fe mal Anpil Lè moun Moun fin marie Ou pa lè fè De vra Sou blese Moun papi Yon nou gouti Sanan mwen Nen pot moun Depou fin marie Ou pa lè fè De vra Ou ta ki madame Ou a lè fè De vra Ou ta ki messye Andam Rish Tou Konpris Sa Ou pa kon Sov Li De bo moun fin marie Pa gafet de timoun Ankor De bo moun fin marie Pa gafet de timoun De bo moun fin marie Pa gafet de timoun Sa ba exister Jou sensibou Vot marie Kone ki sa marie Ou manje Ou pa kon Ou pa kon Sa marie Ou manje Pou marie Ou pa se Junoun pa kon Sa lmanje Kiswa bafet de timoun Vot Vot Sous Sous Bézen marie Marwa Pa son Junoun Pa kon Sile Manje Kis Ap Jiri Eh Sa fèm tri Sa fèm mal Anpil Lèm ta Aprend O sinom Da kon Noun froy Kon sa Ou met Pike Vot Yon San Amwen E sin De zan Mi Avo Met Retire Nan Lizan Mi Ou Pas Kone De Rajim Pas Kone Premye De Vra Yon Femme Kiswa De fèm Sensible Han Noun Gen 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 Kone Tout Femme Gen Gen Problem Avèk Mwen E Baren Mèm Baren Mwen Mè Deja Kon Gen Problem Avèk Mwen Debi Yon Femme Pas Sensible Vot Maril Mwen 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 Deranje Mwen Mwen Si Tout Lote Yon Vini Apre Sa Se Nem Mwen En Lye Pou Mwen 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 Félicite Yon Servant La E Se James Félicite Félicite Machine 7 6 Ant 6 Yon 3 An E Mwen May Mwen 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 000 Mwen 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 a narrativa e foi james ele papá pria salva manje pode ver no i papá pria salva manje se que madame de jacatel 6 a la fina por ewe se so a geta manje la calle os non le a geta base ele fina manje ele na radio a chanjo ele na radio a chanjo no pria matinal chanjo le tou vin a vek manje ele sou sona que me manje ou eno fome ke papá le vi fe manje barou so a vin te ave a 6 a di maten fome fome salve de katia di maten fome manje barou monserbe ni le gizari e pafou fwe james konne lan son mizik i di baste di fwe james wopwe de kapé i di no baste bame lan se mizik la fome manje en van pase simba manje m papá priye monserbe ni le giz la sou da pou fome ki baré moun kapé de kouche kouche l bakye de ou nan ki so tombe la e travay ko pral feya fokou manje e men fome sa konne al pañete y se fe manje e ou pral travay bou ne konne ya wawem si toutfwa pa sensib pou vat marou toutbon eskap gen la pe pafou am toujou di moun sa ou ke do wè de moun damon de moun yon napote lot moun pakon ki sakrifis madame nan fè pou mario esko fèl pou mario polon men ou tarame men jave ketel me ki e fò fè pou sa ou tarame goun madame goun sa mè se ki e fò fè pou sa madame ou tarame goun mari goun sa me ki e fò fè pou sa souvan ou toujou wajan moun yo yi me pou moun yo kon sa yo goun akon go yi fò ki fè alo man kwaji chak moun gila chak moun espè salman ki mario wè mwen mè 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 mtato si mte gen pou vwa mta pran deg la nan mou dap ritire il ou pa din boule ou pa merite il y pa blak nan si mte gen pou vwa mta fèl da tou ne fèl anko pa mta di bonjè ban moutorite ya pou m ini nou se apre m fin pouye sou tèt nou e mba nou pa piye nou nou legal abè mwen mè mtoum gen pou vwa tou e piye ske die di sa ke die di di persone pa gen doa separe il mbaga debase bon di mè sepate sa ge bagen ta fèl non 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 ge bagen ki pa pòsib e sa kwa moun ki kon apros de zonk tout joun nou bagen separe de pou mario met bagen sa ou de kote sou tout chèl bè tout bò de gen se aprofin pran sè mario moun zè bè nou wè tout joun gà sou kap mario tout chèl bè patan sou mis de yon joun joun fò kou 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 kipè madam mou de wou baka kou kipè madam mou baka nan chèl bè wou baka ki ta pou nan bay blak wou baka ki ta pou pou nan rancè nan yè epi madam wap moui grangou wou baka pran sè madam mou mwen depi baga y sa rive bò kote mou yo deranjim yo kontrariem wou met pikem wou baki yon gout sa nan mwen paske se pou konè se pou nou fè de vwa nou se pou nou gampi fonksyon nou pou mariaj nou progresi amen ki prenie bagay di kou fè nan mariaj la se pou madam yo sensib pou mariaj yo desyem bagay pou messye yo se pou messye yo remè madam yo depo remè madam mou ou pap kite l grangou depo remè madam mou ou pap kite moun de respekel depo remè madam mou wou fè tout sak depande ou pou fè dignite pou fè vale matan mou amen l'egliz la sa kou am mou sa paske vi l'egliza se fami depo fami yon pa bien kodone pa goun stabilite l'egliza tetan ba e satan premè kote l'passe menm lo gen talan menm lo kon fè li pase nan mariaj nan madam avan li meton dezakode pna fwaya depo kè nou pa ini ansam depo nan mou zon menm lo vin la wap danse pou danse wap chante pou chante wap pale pou pale men pa ganyen ou kon sak fò sa paske andan pa bien dije dije ou gen wavon pou mikou la telman andan la kare ou pa korek waman ou pa goun akor wavon kè sote wè ou santi andan kon bayare kap manje la dan men kou mou sou program ou chante pou chante ou dirije pou dirije ou preche pou preche men set esprit pa ka manife manifeste e pou ta padan ki wan le ala wap bay gen moun ki vit ki vin rama ki vin rama si se moun ki gen ki bay amen se ke nan nouvel ane sa mbab le deranje person men mwen mwen mèm mbrel komanse cheke gren pa gren pou madame temwanye de mari pou mari temwanye de madame mbrel fè sa gren pa gren epi gawken madame mette nan tete yo yo te baye mari ou manje yon jou l'odjou anon pou mese akone el te preche madame nan yon jou l'odjou anon konsekitiveman ou douè pren swen madame ou korekteman juska ske el moun konsekitiveman ou douè pren swen mari ou korekteman juska ske el moun se pa ou te fel on lè menm janke moun ka vin di je servis ala y te prepar on lè el te fel de bon epi l'odjou an el fel ki pot koman nan ou douè toujou fè bomba bomba gaya se ki ane 2023 sa mab jemi sou sa Em brel começar Grãn ba grãn Grãn ba grãn Pou madame te moanye pou marie Se l'eglise na fele, na siel nou poale Pou mari te moanye pou madame Ni bapa ou não a fele, mou não force Parle, parce que L'eglise a adoui bien kondone Amen, Eglise la? Parce que l'eglise rete L'eglise Se na siel nou poale Nous ini pou la vi Então, que bom dia continue a fazer intervenção Que bom dia continue a revelar E que bom dia continue a passar com nós Porque não é só isso aqui, não é só isso aqui Amém, lhe diz lá? Então, eu sou um mundo Eu sou sensível para o mariaj Se eu sou um mundo mais sensível para o mariaj E por isso, depois de ter dois pessoas Que decidem para o mariaj Eu não sou um mundo Eu não sou um mundo Eu não sou um mundo Conので, é porque o povo vive A forma que oется que o amor E que ele seougre para o mariaj E o mais do mundo maria Para o mariaj E ele se machina para o mariaj E para o mundo lhe Johé Para o mundo mede na vida E por que o mundo lhe orbe Está کرendo Se desmar se achar de o mariaj D 1999 E desmarse Number Para o mariaj Porque nós unhos para o juicio Vamos conhecer Eu não sei Primeira instituição que é situada no Jardim de Erden, é o mariaj. Primeira instituição, mesmo que o mundo vinha formada, você faz o doctorado, você faz alguma coisa na universidade, você faz isso, você faz isso. Primeira instituição, é o mariaj. Você é o iniciado no Jardim de Erden. É através do mariaj, você pode ter todas as instituições que existem. Primeira instituição, mesmo que o Apocalipse, a Bíblia diz que nós não podemos abandonar a primeira instituição. Mas é o mesmo que nós não podemos abandonar a primeira instituição. Como você comprena? Então, eu acho que todo mundo que o mariajou, nós sempre felicitar todo mundo que o mariajou, nós sempre que a todo mundo que o mariajou, e a pil fwa e a pil mwen, e a pil mwen mrafta, e você não tem a ser bom никoli a mariajou. Não, eu creio que o mariajou. Te mais comprenav e lembram o skal de mariajou. E aí você seasses na União Libre. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. 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 Não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Não, não. Não. Não, não. Não, não. 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 Não.